O cruzamento para a grande área, só e cava! A bola vai no travesseiro e recarga Piora e Sisto para o golo da equipa do Meitiland. Repete o que aconteceu em Lisboa, Piora e Sisto volta a marcar e reduz a diferença do marcador. Mas atenção a este apito do árbitro. Estamos aqui num pequeno compasso de espera, talvez, para se resolver quem é que leva a bola para o grande círculo. Está feito o golo da equipa de Marquesa. Houve algum espaço dado ao jogador que efetua o cruzamento do lado esquerdo, que foi o Paulinho, peraí? E depois a bola é bem dirigida para um ponta-lança de aproximadamente 1,90m. Aqui está o Paulinho, está muito distante do Chiquinho, que já estava a defender por fora do Gilberto. Depois o ponta-lança é bastante alto, ele fez um bom golpe de cabeça. Mas ali, de facto, o Chiquinho estava muito distante do jogador que efetua o cruzamento, o Paulinho. Depois na recarga o Piora e Sisto também apanhou bem o vôlei. É um bom remate.